E aí galera, WCGames aqui pra mais um vídeo no canal, galera, dessa vez pra trazer pra vocês aí novidades sobre jogo grátis no Playstation 4 e no Playstation 5, galera, é jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo, beleza, e eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, beleza, e como vocês já podem ver aí no título, trata-se da franquia GTA, beleza galera, então se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, porque ele ajuda demais na divulgação, Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente, graças a cada um de vocês, um salve muito especial e as novas que estão chegando, muito obrigado por se inscreverem no canal, por acreditarem no meu trabalho, ativem todos vocês e assinem as notificações pra não perderem nada, então sem mais delongas, cara, bora pro vídeo. É isso aí galera, é isso aí, jogo grátis no Playstation 4 e no Playstation 5, galera, é jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo, galera, e dessa vez trata-se aí de GTA Trilogy, galera, pra quem não sabe, GTA Trilogy é aquela trilogia de jogos remasterizados de GTA que envolvem GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas, que foi lançado pra Playstation 4 e pra Playstation 5, galera. E esses jogos estarão disponíveis pra vocês pegarem de maneira completamente gratuita através do serviço da Rockstar Games, o GTA Plus, galera, pra quem não sabe, GTA Plus é um serviço de assinatura da Rockstar Games focado única e exclusivamente em GTA Online, onde você ganharia dinheiro todos os meses no GTA Online, teria acesso a test drive de carros e outros benefícios dentro do GTA Online. Era um serviço muito restrito que somente quem era muito fã de GTA queria assinar um serviço desse, custa R$35,00 um mês pra você poder assinar e ter esses benefícios dentro do jogo, galera. Só que agora a Rockstar deu um upgrade de leve assim nesse serviço e você vai poder jogar a trilogia do GTA, de GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas através desse serviço, galera, como mais ou menos como fosse na assinatura do EA Play. Você assina o EA Play e tem acesso aos jogos da EA. O GTA Plus vai ser a mesma coisa, só que por enquanto somente com o GTA Trilogy. Não sabemos se a Rockstar vai estender esse serviço pra outros jogos da Rockstar, como o próprio Red Dead 1 e 2, mas por enquanto tá aí a franquia GTA pra vocês poderem jogar. Eu sinceramente não recomendo que vocês assinem só pra jogar esse serviço, só pra jogar esses jogos, porque nós sabemos que GTA Trilogy foi uma decepção, todo bugado, todo zoado, todo arregaçado. Então nós sabemos que GTA Trilogy foi uma grande decepção, então não recomendo que vocês gastem R$35,00 pra jogar esses três jogos. Se vocês já são assinantes do GTA Plus, aí vale a pena, porque é só você ir lá, pegar, baixar e jogar. Agora você assinar esse serviço, pagar R$35,00 pra jogar esses três jogos, na minha opinião, não vale a pena, beleza galera? Então é isso aí galera, como vocês puderam ver, vocês vão poder jogar aí o GTA Trilogy. Eu acredito que durante o tempo que durará a assinatura de vocês, mas lembrando que vocês precisam ser assinantes daquela GTA Plus lá, que é aquele programa de assinatura exclusivo para o GTA Online, beleza galera? Eu sinceramente não recomendo, porque primeiramente R$35,00 é um dinheiro que pode fazer falta e você pode fazer assinaturas mais interessantes, como a própria E-Play. E segundo, que provavelmente não vai valer a pena, porque nós sabemos que GTA Trilogy foi uma decepção completamente bugado. A menos que você seja muito fã, se você é muito fã de GTA, talvez compense pra você. Mas se você já é assinante da GTA Plus, então aí não tem o que dizer, é só pegar, curtir e se divertir, beleza galera? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vivendo. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou! Até!